E aí pessoal, tudo bem? Ainda falando do Salmo 23, do versículo 4, que na parte B diz o seguinte O teu bordão e o teu cajado me consolam Não sei se você sabe, mas quando uma ovelha assim tá bem custosa, ela geralmente entra em algumas situações complicadas E o bordão e o cajado servem justamente pra resgate e pra correção Ali o pastor fere a pata daquela ovelha e deixa ela ali e ensina como é bom ficar perto do pastor Ele dá a primeira água, ele dá a primeira comida E quando ela se cura daquele breve momentâneo machucado, ela aprende como é bom ficar perto do pastor Isso diz respeito a nós também Muitas vezes Deus permite algumas situações acontecerem na nossa vida pra nós nos aproximarmos dele Pra ver como é bom ter comunhão com ele Pra que ele sim possa nos curar e nos dar o melhor ainda das suas mãos, tá certo? Um grande abraço, falaremos mais sobre isso